Música Olá, estamos com você mais um momento, este é o programa Abrindo a Bíblia Um programa da palavra de Deus para o teu coração E hoje vamos falar sobre algo muito interessante Sobre as intenções do nosso coração É isso aí, as intenções do coração Como é que nós buscamos Deus? Por que nós buscamos Deus? O que nos motiva a chegar, a orar, a buscar, a desejar, a ler a palavra de Deus A irmos à igreja, a buscar Deus na nossa vida Nós estaremos nos baseando em várias passagens da Bíblia E nós iremos falar sobre isso para o nosso crescimento Para a nossa edificação espiritual Que é muito importante Amém? As intenções do meu coração e da tua e do teu coração também Louvamos a Deus por essa oportunidade De estarmos aqui diante da palavra dEle E louvamos a Deus também pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas Aí Adan, na tua tela você vai ver toda a informação Que você terá através do site Para você acessar e conhecer esta igreja atuante Esta igreja visionária e missionária também Louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas Que é também, de uma certa forma, um braço da igreja Um braço muito importante na área da educação E nós louvamos a Deus por essa faculdade De ensino também teológico E outros cursos também É só você acessar aí no site da FBN Que você vai conhecer um pouco mais E também louvamos a Deus pela IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas Louvamos a Deus por você Que é semeador Esse programa é um oferecimento também Daquele que mantém, que ora Que contribui com a sua oferta voluntária Que Deus venha lhe abençoar E lhe recompensar por isso Nós louvamos a Deus pela tua vida Pelas tuas orações E pela tua audiência hoje conosco aqui Porque você, quando assiste o programa da palavra É porque você ama a Bíblia Você ama a Deus Então o elogio é pra você Você busca a Deus E isso é muito importante Nós vamos hoje falar nesse programa Sobre as intenções que nos levam a buscar Deus Amém? E nós vamos então refletir nesses pensamentos Hoje nós vamos também estar orando com você Você pode ligar pra nós Nós estamos com um pequeno problema nos nossos telefones Não sei se já foi sanado Mas mesmo assim nós vamos orar com você Neste dia, tá bom? Pra saber que Você saber que o nosso Deus Ele não somente ouve Mas ele também responde orações Nós estaremos com você hoje Fazendo essa oração intercessória Então eu convido você já estar conosco Nesse momento final A orar conosco, tá bom? É muito importante Eu estava aqui indo a caminho desse programa Com meu carro Em direção a Boas Novas Em oração Claro que eu estava de olho aberto Mas eu estava com meu coração Falando com Deus Orando Então a gente pode orar em todos os lugares Em todos os momentos Cientes de que Deus nos ouve E Deus age Agora Deus age no tempo dele E ele age Pra nosso bem Mas também Não em coisas que vão nos ferir Às vezes a gente pede coisa Que não é boa E a gente pede com atitudes erradas também Então Deus ele vê todas essas coisas Ele é como um bom pai Ele é um bom pai Ele dá aquilo que é importante Mas aquilo que vai nos fazer bem também Tá bom? Nós vamos agora para O nosso breve intervalo Minha Bíblia está aqui já E eu vou abri-la primeiramente No Salmo 90 Depois Estaremos meditando em Isaías 29 Se eu não me engano Perdão Jeremias 29 E depois em outras passagens Como o Salmo 139 Porque todas elas falam Sobre o nosso coração Tá bom? Daqui a pouco mais Eu volto com você Bem, estamos de volta com você nesse momento Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante Nós todos queremos Deus na nossa vida Com certeza Você que está ligado agora neste programa É uma evidência de que você busca Deus De que você quer a vontade de Deus De que você quer conhecê-lo melhor De que você quer conhecer mais a palavra dele Que você deseja estar mais na presença dele Então já é um indicativo muito bom Que você está ligado na Boas Novas Porque ela transmite toda a sua programação Transmite Jesus Então já é uma boa intenção Do teu coração Amém? Mas nós vamos hoje ver Porque a Bíblia fala muito sobre o coração E sobre os desejos do coração E tem uma passagem aqui Que ela toca muito o meu coração Muito a minha alma E ela está no capítulo 90 O Salmo 90 na realidade Salmo 90 Os últimos versículos desse Salmo São muito tremendos Porque eles falam aqui Sobre momentos de aflição Momentos de angústia Momentos de dificuldade Mas diz aqui Que Deus dá o livramento Que Ele está presente Durante essa dificuldade Que Ele está no comando da nossa vida Mas sabe Tem aqui um motivo E vamos ler aqui Começando com o versículo 14 Porque isso aqui tem tudo a ver Com a intenção do nosso coração Esse é o nosso tema hoje E é interessante que No final do Salmo Ele fala aqui Começando no primeiro versículo O Senhor tem sido o nosso refúgio De geração em geração Antes que os montes Nascessem Tudo Ele fez Muito lindo esse Salmo Mas o término dele na verdade Não é o Salmo 90 É o Salmo 91 Perdão Eu que estou errada aqui O que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra dele descansará Uma pessoa que tem refúgio em Deus Uma pessoa que tem setas Podem voar Podem tentar atingir Mas eu acho lindo Que toda essa proteção Toda essa bênção Todas essas palavras São direcionadas a alguém Que com o seu coração Ela fez um voto a Deus Ela buscou Deus Mas não por interesse E é aqui que Deus quer falar conosco Muitas pessoas hoje Vão para grandes igrejas Que lá Elas Vendem coisas Elas Dão amuletos Se você Tomar essa água Comigo Se você pegar Essa espada Se você fizer isso Se você Vender aquilo Se você pagar Esse dinheiro Você vai ter tua bênção Querido Isso é antibíblico Porque a palavra de Deus Não fala Que a gente barganha Com Deus Para conhecer Deus Nós fazemos isso De coração As bênçãos Que Deus tem Para nós São consequência Buscai primeiro O meu reino Busque o meu reino É buscar Jesus O reino É Deus É a pessoa de Jesus Buscai a mim Em primeiro lugar E as demais coisas Que você tanto quer E precisa Elas vão ser acrescentadas Mas primeiro Busque De todo o coração É a palavra de Deus Está aqui em Lucas Esse versículo E diz para nós Buscai De todo o coração Buscai o meu reino Buscai a mim Então muitas pessoas Vão para a igreja Vão para esses grandes Movimentos E elas estão ali Barganhando Buscam Deus Por quê? Para ter uma casa melhor? Para ter um carro melhor? Para ter um emprego melhor? Para ter uma cura? Então isso não é buscar De coração Isso é buscar Por interesse próprio Porque é inconveniente Eu vou buscar aquele Deus Porque Deus vai me dar algo Já pensou? Eu vou ler essa passagem aqui Vou chegar nela Mas eu sinto de Deus De falar algo para você hoje Deus quer um relacionamento conosco Um relacionamento Assim como uma esposa Se relaciona com seu esposo E o esposo com a esposa Tudo começa com o namoro Depois tem o noivado Depois tem o casamento Imagina lá pelo noivado Descobrir que a pessoa Está namorando comigo Noivando porque ela Deseja algo que eu tenho Ou ela está fazendo Para fugir de uma situação Quem sabe de um lar Que tem briga Confusão Então ela está com interesses De sair de casa Vou casar porque não aguento mais Ficar na minha casa Ou eu vou casar aquela pessoa Porque ele tem dinheiro Eu quero o dinheiro daquela pessoa Você não se sentiria usado? Usada? Eu me sentiria Extremamente usada Por aquela pessoa Porque ela não estava Querendo algo Que seja O meu coração A minha vida A minha amizade O meu amor Mas queria algo meu Assim é com Deus Imagina Deus é pessoal Deus é pessoal O Espírito Santo é pessoal Ele não quer ser usado Ele quer ser amado Ele quer que você O busque Que você Corra atrás dele Que você Olhe pra ele Que você Deseje ele Não por aquilo Que ele vai te dar Não por aquilo Que ele pode Te oferecer Mas por quem Ele é E isso A gente faz Porque a gente Ama Eu vou entrar agora No versículo Porque é tão tremendo Porque se você olhar O Salmo 90 Você vê aqui Que aquele que está Com Deus Que habita nele Vai ter proteção Vai ter Todos os tipos De bênçãos Mas Aqui diz O porquê Dessas bênçãos Bem aqui no versículo 14 Eu creio que ele é o versículo chave Ele diz assim Porque a mim Se apegou Com amor Porque a mim Você veio Por causa do amor Porque a mim Você orou Buscou Chorou Porque a mim Você se relacionou Porque a mim Você foi pra minha casa Você leu a minha palavra Você me buscou Porque a mim Se apegou Por amor Eu O livrarei Olha que lindo Deus está falando com você E comigo hoje Ele está falando Eu tenho livramento Eu tenho bênçãos Pra aquele Que tem o coração As intenções Pura para comigo Deus percebe Deus sabe Quando nós buscamos ele Deus sabe até Não somente As nossas atitudes Mas Deus sabe as intenções Atrás das nossas atitudes E ele está falando aqui Porque com amor você Veio pra mim Com amor você se apegou A mim Eu vou te livrar Vou te colocar a salvo Porque tu conheces O meu nome Poloei a salvo Porque conheces O meu nome Sabe quem eu sou Sabe porque você chegou Pra mim Não por interesse Mas porque você me ama Ele me invocará Você e eu Nós Vamos invocar ele E eu lhe responderei Diz o Senhor Na sua angústia Eu vou estar com você Vou te livrar E vou te glorificar Vou te exaltar Vou saciar você Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Que coisa linda Deus está falando conosco hoje Com amor Você se apegou a mim Não fique preocupada Porque na hora da tua dor Eu vou estar com você Eu Senhor Vou te julgar Tuas lágrimas Eu vou estar ali Te amparando Eu vou estar ali Te guardando Eu vou estar ali Noite e dia Sabe Eu vou estar Do lado da tua cama Quando você dorme Quando você acordar Estarei ali Pra te abençoar É o que o Senhor Fala aqui Mas ele vê também Algo muito importante Da nossa parte Porque a gente só olha Às vezes O que Deus pode fazer O que Deus vai fazer Nós temos que olhar Agora Como é que eu estou Chegando a Deus O que eu estou fazendo Qual é a minha intenção Sabe que as pessoas Às vezes querem Ah, porque eu quero Ter muita unção Eu quero ser melhor Pregar assim Fulano Essa não é a intenção Correta Para buscar Deus Não é por aquilo Que Deus Possa fazer Através de você Mas quem Deus Será para você E para mim E é isso que Deus Quer falar conosco hoje Deus quer que nós Busquemos De todo o nosso Coração Porque com amor Se apegou a mim Eu o livrarei Porque Polo é a salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na sua angústia Vou livrar Vou exaltar Vou dar até mais anos De vida Longevidade E vou sempre mostrar O meu livramento E a minha salvação Isso é muito forte É o que Deus quer hoje Para você E para mim Que nós venhamos Buscar Deus De todo o nosso coração Vamos para uma outra passagem Que fala sobre o mesmo pensamento Por isso que eu amo A palavra de Deus Sabe Ela é Harmônica Tudo aqui Tem uma harmonia Entre Gênesis e Apocalipse Nos salmos Eu li essa passagem Se você for comigo Aqui em Jeremias Você vai ver Mais ou menos O mesmo pensamento Jeremias no capítulo 29 É muito tremendo Ele fala Eu sei os planos que eu tenho para você Diz o Senhor Planos bons Para te dar o fim Que vocês desejais Não é? Então vocês vão me invocar Vocês vão me chamar Vão me clamar Vão orar Vão me buscar E eu vou ouvir vocês Mas olha que lindo O versículo 13 Diz assim para Raquel Para mim e para você hoje Buscar-me eis E me achareis Quando vocês me buscarem De todo o vosso Coração De todo o teu entendimento De tudo que tem em você De toda a pureza De todo o desejo Que há dentro de mim É assim que Deus será encontrado por mim Quando eu o desejar Não por aquilo que ele vai me dar Não por interesses alheios Mas por quem Ele é É isso que Jesus quer Para nós Busque-me Mas me busque De todo o teu coração Sem pensar Em coisas que podem Dar retorno Quando eu casei Eu casei com uma pessoa Muito linda Muito amável Eu amo ele até hoje Meu esposo Mas eu vou dizer para você Não casei por dinheiro Não casei por outras intenções Porque não tinha Então nós temos que entender Que quando a gente se relaciona com Deus É a mesma coisa Deus sabe Deus deseja Que nós venhamos o desejar Deus deseja ser desejado Deus deseja ser amado Deus deseja ser procurado por nós Deus deseja o nosso amor Deus deseja a nossa disposição Deus deseja que nós venhamos Amá-lo de todo o nosso coração Se não Não estaria aqui na Bíblia Essa passagem Buscar-me-eis E me achareis Achareis descanso Acharás alegria Acharás um relacionamento Acharás um Deus Amável Que ama se relacionar com os seus Filhos Mas quando nós Fizemos a nossa parte E a nossa parte É buscar Deus De todo o nosso coração Para você que ligou a TV agora Estamos falando sobre Intenções do coração Esse é o nosso tema de hoje E Deus quer ver em nós Intenções boas Intenções que sejam Intenções de Querer ele por quem ele é Nós começamos Salmo 90 O versículo Na realidade é o Salmo 91 O Salmo 91 Versículo O versículo 14 Ao versículo 16 Que eu amo essa passagem Passagem do Salmo 91 E nós agora Estamos lendo Jeremias Que é o profeta Jeremias Que é uma outra Com uma Bíblia tremenda Um fala Mas o outro também Reforça Fala a mesma coisa Porque a palavra de Deus Ela é uma só Ela foi escrita Por pessoas diferentes Mas o mesmo Espírito Que inspirou Que é o Espírito Santo Que é o autor dessa palavra Diz Eu quero que você me busque Mas que seja com sinceridade De coração Eu vou fazer uma coisa Que eu não faço Aqui nesse programa Raramente Vou parar aqui um pouquinho E a gente vai fazer uma oração A gente sempre ora no final do programa Mas eu sinto do Espírito Santo De que a gente vai parar aqui Se você tem buscado Deus De uma outra forma Deus quer que você agora E eu Que nós venhamos pedir perdão a Deus E falar pra Ele Senhor eu quero te buscar Por quem tu és Não por aquilo que tu podes me dar Não por conveniência Não porque está todo mundo seguindo a Jesus Eu tenho que ir também Não é assim que Deus quer Mas Ele quer de todo o coração Você quer orar comigo? Vamos agora então fazer essa oração Pai, em nome de Jesus A tua palavra está sendo liberada É uma palavra muito poderosa Ela é a tua palavra E nós te pedimos agora Espírito Santo Que ela venha pra dentro do nosso coração E que nós venhamos te buscar Não por conveniência Não por coisas que nós precisamos de ti Mas por quem tu és Deus, esta é a minha oração hoje A tua palavra diz Buscar-me eis e me achareis Quando me buscares De todo o vosso coração Tua palavra também diz Senhor Que Quando nós te buscamos Por amor Tu vais fazer Tudo o que nós precisamos Tu vais estar conosco Tu nos livrará no dia mau Tu estarás Naquele momento de dor Porque a ti Porque a ti nós nos apegamos Por amor E com amor Muito obrigado Senhor Por esta palavra Que ela venha a cair Dentro dos nossos corações E se Nós porventura Tivemos atitudes E pensamentos De te buscar Que não sejam Por esses motivos puros Nos perdoe Senhor Lava-nos O nosso coração No teu sangue Agora Jesus E limpa-nos Senhor Nós queremos ser sinceros Contigo Senhor Sermos honestos Porque tu és um Deus Honesto e sincero Conosco E nós não queremos Senhor Tampar sol com peneira Não queremos Fazer coisas Escondidas Mas que nossa vida Seja um livro aberto Diante de ti Senhor Esta é a nossa oração Pai Em nome De Jesus Amém Intenções Do coração É isso que Deus quer Para nós hoje Amém Nós vamos agora Para um breve intervalo Vamos voltar Porque a Bíblia tem mais Para nós Isso é o que eu estou Eu tenho estudado aqui pouco Mas tem muito mais Que eu nem estou sabendo aqui Que não estou lembrando Mas eu vou À medida que a gente vai Falando O Espírito Santo Vai trazer à memória Outros versículos também Que vão falar para nós Que é importante O nosso coração E as intenções dele Quando nós Estamos chegando Perto de Deus Nós vamos agora Para o intervalo E voltamos daqui a pouco Mais com você Estamos de volta com você Nesse momento E Deus está falando Aos nossos corações Sabe por quê? Porque a gente está diante dele Quem se dispõe A estar diante de Deus Deus ama se comunicar Falar Revelar Mostrar Então quando a gente busca Deus A gente nunca sai vazio Buscar-me Eis e me achareis Achareis palavras Achareis planos Achareis respostas Achareis solução Achareis um caminho Achareis tudo O que vocês precisam Quando a gente busca Deus Deus Se faz presente Ele se revela Ele se comunica Ele fala Conosco E hoje Ele está falando Com a gente E eu acho interessante Que o Salmos É um livro É um livro grande Mas são muitos autores Eu diria que Claro A maioria dos Salmos São escritos por Davi E os Salmos de Davi Sempre falam De buscar Deus E ele sempre estava Fazendo um cheque No seu coração Né? Uma Olhando Será que meu coração está bom? Será que eu estou buscando Deus? Eu sempre noto isso Nos Salmos de Davi Que ele falava Sobre atitudes De ser sincero Diante de Deus De ser honesto Diante de Deus E eu acho interessante Porque nós usamos aqui Vamos falar daqui a pouco mais Sobre um outro Salmo também Que é um Salmo de Davi Que é o Salmo 139 Mas antes de nós falarmos Nos últimos versículos Esse Salmo Vamos ver aqui O que diz Um outro Salmo também Que é o Salmo 19 Que também É um Salmo de Davi E ele no seu último versículo Aqui no Salmo 19 Ele exalta a palavra Que a palavra Ele é pura A palavra é maravilhosa Os caminhos do Senhor Os preceitos São puros E limpos E isso Mas olha o que ele fala No versículo 14 As palavras dos meus lábios E que o meditar Do meu coração Sejam agradáveis Na tua presença Senhor Rocha minha E Redentor meu Que aquilo que eu falo E até aquilo que eu medito Aquelas intenções Que eu estou ainda pensando Nem falei elas ainda Mas eu estou remoendo O que está no oculto Escondido em mim Sejam agradáveis Sejam sinceros Diante de ti Senhor meu E Rei meu Sinceridade Sabe Senhor Que eu seja honesto Até mesmo Não só nas minhas palavras Mas naquilo que está ocupando A minha mente Que haja sinceridade E haja honestidade Estamos hoje falando Sobre intenções do coração Vejamos agora Um versículo também Que vai Falar muito com a gente Que é o último Os últimos versículos Do salmo 139 Que também é um salmo De Davi Interessante como Davi Aprimorava Quando ele tinha assim Uma excelência Ele tinha assim Um desejo Ele colocava como prioridade Ser sincero E honesto com Deus Porque ele sabia Que Deus conhecia o coração Não adiantava Ter um discurso bonito Oh bonito Eu canto Eu prego Eu falo Mas se não for De um coração puro Nada vale Não adianta A gente cantar Para Deus Se o coração está ruim Falar de Deus Se o nosso coração Não está sincero Diante de Deus Honesto Diante de Deus E aqui Ele fala algo Muito tremendo Que é uma oração Para mim e para você Lembra que nosso programa Hoje está um pouco diferente Nós estamos falando E orando E nós vamos orar Essa palavra Daqui a pouco mais Porque É tremenda A palavra Aqui Sabe Olha como que Deus Nos conhece No versículo 3 Do salmo 139 Ele esquadrinha Os meus pensamentos De longe Penetra Os meus pensamentos Sabe quando eu sento Sabe quando eu me levanto E conhece Todos os meus caminhos Ainda a palavra Não me chegou a boca Tu já sabes O que eu vou falar Está aqui Ainda a palavra Não me chegou a língua E tu Senhor Já conhece toda Que Deus conhece O nosso coração Sabe a gente Tu me secas Por detrás Por diante Todos os lugares Se eu for lá Para o céu Tu está lá Se eu for lá Para o baixo do céu Tu está lá também Porque Deus está Em todos os lugares E aí fala Tu me formaste No seio da minha mãe Sabe De uma maneira linda Eu fui criado E aí Olha só o que ele fala No último versículo 23 e 24 Sonda-me ó Deus E conhece O meu coração Prova-me E conhece Os meus Pensamentos A gente não sabe Pensamentos das pessoas Eu não sei Eu posso estar falando Com alguém E essa pessoa Pode estar pensando Em outra situação Falando comigo Pode estar concordando Mas lá dentro Discordando Mas eu nunca vou saber Porque eu não posso ler Mas Deus é diferente De nós Deus conhece O nosso coração Os nossos pensamentos E lhe vai além Ele conhece As intenções Atrás dos nossos pensamentos E palavras As intenções Do nosso Coração Então vamos fazer Essa oração Sonda-me ó Deus E me conhece E conhece Os meus pensamentos E conhece O meu coração Prova-me Senhor E conhece Os meus pensamentos Vê se há em mim Um caminho Mal Vê se tem uma coisa Ruim dentro de mim Porque as vezes A gente não acha Que a gente tem nada ruim Não Aí eu sou uma benção Eu sou uma beleza Mas a gente tem que deixar Deus sondar a gente Pra ver o que tem Lá dentro Do nosso coração Que as vezes A gente não vê Mas Deus vê Crítica Maldade Desobediência Rebeldia Insubmissão Atitude de Julgar outros Atitude de Falta de perdão Maldades Tudo está lá dentro Algum momento ou outro E Deus está falando Ele quer sondar Esse nosso coração Mas nós temos que deixar Aqui não é Deus falando Olha eu quero É alguém dizendo Senhor Faz Sonda-me Senhor Conhece Aqui dentro Quem eu sou Prova-me E conhece Os meus pensamentos Porque na Bíblia Pensamento e coração São bem ligados É a mesma coisa Vê se há em mim Algum caminho Mal E guia-me Pelo caminho Eterno O caminho certo O caminho bom Senhor Conhece o meu coração Hoje Sabe Deus sabe Quem eu sou E sabe Quem você é Mas ele quer Que nós venhamos Dizer pra ele Senhor Sonda-me Conhece-me Vê se dentro de mim Tem um tipo de atitude Que não é boa Trabalha em mim Vamos fazer isso hoje No final A gente vai fazer Essa oração Amém Porque ela é muito importante Eu quero agora Falar sobre algo também Ligado a esse assunto Sobre Atitudes do nosso coração Não é Estamos falando Sobre O nosso O nosso Nossos desejos Sobre Os nossos pensamentos Sobre Aquilo que é interior Que ninguém vê Mas nós vamos entender Que quando Jesus Andava nesta terra Ele era cercado Por muitos religiosos E aqueles religiosos Se achavam corretos Eu sou bom Eu sou honesto Eu sou justo Porque eles tinham Herdado de Abraão A lei Mas hoje Jesus Ele está Ele veio Ele salvou Ele morreu Para abolir isso Não que a lei Não seja boa Mas o que ele tem Para nós É a sua pessoa É um relacionamento Íntimo Com ele Através A sua morte Na cruz Nós podemos conhecer Deus Conhecer Jesus Então aquilo Que aqui Parecia tão justo Os religiosos Era uma capa Que eles usavam Porque dentro Do coração deles Eles não perdoavam Criticavam Usurpavam Das suas autoridades Para chegar na casa Das viúvas Entendeu E elas não podiam Dar nem almoço Nem janta Mas eles ali Usufruiam Do que aquela pobre Viúva tinha Porque não tinham Coração Não tinham Alma Não tinham a essência Do que Jesus quer Que é o amor Então eles buscavam Jesus Não porque eles Queriam Jesus Amavam Jesus É porque Era religioso Esses dias Eu estava assistindo Algo que me Entristeceu De uma pessoa Que falou Olha eu vou Para a igreja E eu oro Por todo mundo Lá Eu faço isso Mas não oração Íntima com Deus Eu faço Sabe Eu tenho assim Uma vida De Assim Uma religiosidade Eu faço aquilo Eu cumpro ali Eu bato o cartão ali Não é isso que Jesus quer Não é que você seja Religioso Por ser Porque religião Não nos leva Aos céus Quem nos leva Ao céu A Deus É uma pessoa É uma pessoa Chamada Jesus Pessoal Ele é Deus Mas ele é um Deus Pessoal Que nos leva Aos céus Que nos leva A salvação Que nos leva A Deus É conhecendo ele E eu acho lindo Uma passagem Muito tremenda Que está aqui Em Mateus No capítulo 27 No versículo 51 Quando Jesus morre No momento da morte dele Lá naquele Meio da tarde ali Que ele Deu o último fôlego dele Olha o que acontece aqui Está registrado No versículo 21 Jesus clamando outra vez Em voz alta Entregou o seu espírito Morreu Eis que o véu No santuário Se rasgou Em duas partes De alto a baixo Tremeu a terra E fenderam-se as rochas Isso aconteceu Aquele véu Que separava O povo de Deus Porque quem Ia pra Deus Era um só Um sacerdote Que o povo chegava pra ele E ele ia pra Deus Aquilo acabou Porque Jesus Morreu Nós podemos ir Diretamente a Jesus O véu foi rasgado O véu Que nos separava Essa intimidade Hoje nós temos Porque o véu Foi rasgado Então a gente pode ser Olha isso é tão tremendo A gente pode Nos ajoelhar Ou estar de pé Em qualquer posição E falar Jesus Eu estou aqui E Jesus está ali Com a gente Não precisa ir Para um sacerdote E chegar lá E confessar Pecado Para homem Para homem Chegar para Deus A religião Que faz isso Não conhece As escrituras Porque as escrituras Vá para homem Vá para homem Vá para homem Por mais bom Que seja o homem Vá para Deus E fala Deus Em nome de Jesus Me lava Com mais precioso Sangue O sangue De Jesus Me perdoa Se confessar Esse meu problema Esse meu problema Inveja Esse meu problema Ciúme Esse meu problema Crítica Esse meu problema Sensualidade Seja honesto Rasga o teu coração E fala Para Deus E fala Deus Está aqui eu Os religiosos Jamais iriam admitir Que eles eram Orgulhosos Prepotentes Que gostavam Jesus falava Que eles gostavam Dos melhores lugares Nos templos Nas festas Aqui é o meu lugar Como tem que me ver Quando dava uma oferta Soava um instrumento Para todo mundo ver Estou ofertando Porque eles queriam atenção Mas Jesus não quer isso Ele quer a intenção Do meu coração Puro Diante dele Porque quando eu for Pura diante de Deus Eu serei pura Diante dos homens Se eu for pura Diante de Deus As minhas intenções A ele As minhas intenções Com as pessoas Vão ser iguais Mas se eu for Dissimulada Não for totalmente Honesta com Deus O que me garante Ser honesta Com o meu próximo Se com Deus Eu não posso ser sincera Honesta Íntegra E verdadeira Essa palavra Para mim hoje também Para todos nós Então Jesus Quer a intenção Do nosso coração E aqui Ele fez tudo Para que a gente Chegasse para ele Em sinceridade Sinceridade Ele rasgou Aquele véu Para que a gente Pudesse falar Sonda-me Conhece o meu coração Senhor Eis-me aqui Sabe Eu estou aqui E ele se alegra Quando a gente É honesto Com ele Amém Um dia ele falou Isso para mim Muito claro Ah minha filha Eu quero que você Seja sincera Honesta E Deus E Deus quer isso Do nosso coração Amém As intenções Do nosso coração Isso conta Para Deus Isso é muito importante Porque as intenções Dele São as melhores Para conosco E ele quer Que nós Venhamos o conhecer Venhamos Estar com ele Sabe Como ele diz Aqui em João Capítulo 15 Eu não chamo vocês Mais de servos Olha só que lindo Aqui No versículo 14 Vós sois meus amigos Se vocês fizerem aquilo Que eu falo Que eu mando Que eu peço Já não chamo vocês De servos Porque o servo Não sabe o que faz O seu senhor Porque o servo Não tem tanta intimidade O servo O senhor Fecha aquela porta Ele não sabe O que o senhor Se ele está se arrumando Se ele está fazendo alguma coisa Ele sai de casa O servo não sabe Se ele foi fazer compra O que ele foi fazer O servo É limitado Mas aqui Jesus está falando Vocês não são mais meus servos Vocês são Os meus amigos Porque tudo quanto Ouvi do meu pai Eu vos tenho dado A conhecer Então Jesus quer que a gente Conheça ele Mas que o nosso coração Seja um coração Honesto E sincero E que nós venhamos A buscá-lo Por quem ele é Eu vou voltar Para a passagem Que nós começamos Com ela Para terminar Essa ministração Com o mesmo pensamento Que é o Salmo Salmo 91 Nós falamos no Salmo 91 Do versículo 14 a 16 Salmo 139 Versículo 23 24 Salmo 19 O último versículo Que parece que é o versículo O último né Do Salmo 19 Falamos também Em Mateus 27 Versículo 51 Que Jesus abre o caminho Para nos dar Esse caminho livre Essa intimidade De sermos honestos com ele E nós vamos terminar No Salmo 91 de novo Porque a mim se apegou Por causa do amor Por amor Com amor Eu vou livrar Diz o Senhor Por Lua é a salvo Porque conhece o meu nome Me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Estarei com ele Livra-luei E glorificarei Daliei Abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação Diz o Senhor Buscar-me-eis E me achareis Jeremias 29 e 13 Quando me buscares De todo o vosso coração Buscai, pois, primeiramente O reino E todas as demais Coisas Vos serão Acrescentadas Lucas 12, 31 Buscais de tudo O meu reino Amém E tudo que vocês precisam Vocês vão ter Porque vocês Por amor Primeiramente Me buscaram É isso que Deus Quer pra nós hoje Vamos fazer isso? Amém? Senhor, som do nosso coração Senhor Jesus Tu sabes As intenções Do nosso coração E venha, Senhor Hoje Nos mostrar, Senhor Fazer, Senhor Eu ver aquilo, Pai Que está dentro Do meu coração E me arrepender, Senhor De todo o meu ser De atitudes Que me afastam De Ti, Senhor E colocá-las Em sinceridade Diante de Ti Deus Meu Pai Em nome de Jesus Obrigado Porque Tu abriste Aquele véu Rasgaste Para que hoje Eu tivesse essa intimidade Esse momento Esse privilégio De chegar diante de Ti Diretamente Da Tua presença Obrigado, Senhor Porque Tu fizeste isso Em nome de Jesus Amém Amém Nós vamos agora Para o nosso intervalo Nós vamos voltar Orando com você Já tem pedido chegando aqui E nós vamos fazer Uma oração Pela Tua vida Amém E pela minha também Por todos nós Daqui a pouco mais Eu volto Com você Nós estamos de volta Com você Nesse momento Nós vamos orar Vamos orar por uma família Que hoje perdeu A sua mãe Ela faleceu Vamos orar pela Sara Que perdeu Essa querida mãe Mãe avó Pela família Ela é Tia da Valda Que trabalha conosco aqui Mulher de Deus A Valda Vamos orar por toda essa família Hoje Que está enlutada Vamos orar também Pela Denise Ela é do Japim Aqui de Manaus Pela restauração financeira Uma porta de emprego Orar também Pela Conceição Do Alvorada Ela pede oração Pelo Gabriel Que é um jovem E também pela família Vamos orar também Pelo Osair Pelo seu casamento Pela sua saúde Vamos orar hoje Com a Emília Pede oração Por cura Libertação Restauração A Alessandra Campo Está no secão Ela está com câncer Vamos orar Para Jesus Chegar lá Naquele lugar Tocar não somente Na Alessandra Mas em muitas outras Mulheres e homens Que estão ali Lutando contra Essa enfermidade Jesus cura Amém Vamos orar também Que Ele venha curar O coração E salvar a alma Vamos orar Pela Leia Pela Uma causa Ela está Está no trabalho Pela sua vida espiritual Está certo Vamos orar Pela vida dela Orar também Pela socorro Uma porta de emprego Para o Carlos Restauração Da saúde Da socorro A Clenice Pede também Pelo seu filho Para o Senhor Fortalecer Espiritualmente Vamos orar Com a Ruth Pelo seu casamento Pai Em nome de Jesus Pai O Deus Que conhece Todas as coisas Pai Nesse momento Nós oramos Senhor Pela Alessandra Que está ali Pai Lutando Contra essa Enfermidade Jesus Tu és o Deus Que cura Tua palavra Diz que Pelas tuas Pisaduras Jesus Daquela cruz Nós hoje Recebemos cura Esteja tua boa mão Senhor Para a Alessandra E venha Senhor Trazer completa cura Na vida dela Salvando Libertando E tocando No corpo dela Senhor Repreendendo Senhor Esta enfermidade Jesus Tu és a nossa Salvação Tu és a nossa Esperança Tu és a nossa Cura Jesus Venha nesta hora Tocar nesta Mulher Senhor Eu não a conheço Mas tu sabes Que ela é Nós oramos Nós oramos Agora Senhor Pela Leia Sua causa Pela Socorro Senhor Para a porta de emprego Para o Carlos Uma porta de emprego Para o Robson Senhor Nós oramos Pelo filho Da Clemice Ajuda Fortalece A Ruth Pelo seu lar Também pelo matrimônio Da Ludmilla Ali do Rio de Janeiro Oramos Pela Amélia Senhor Oramos Pela causa Da Denise Senhor Abre porta Tu és o Deus Que abre portas Onde não existe Uma porta Senhor Tu és o Deus Poderoso Nós oramos Pela libertação A restauração Da família Da Emília Senhor Faz coisas Grandes Senhor Mais do que ela tem lhe pedido Senhor Ah Esteja com a família Da Valda Hoje Consolando Corações Fortalecendo Fortalecendo Corações O coração Da Sara Especificamente Venha estar com o Zair Hoje Seu casamento A sua saúde Venha estar com cada um aqui Senhor Nós oramos pelo Gabriel Que esse jovem Abençoa ele Sua família Senhor Jesus Estende a tua boa mão Deus Mão que cura Mão que liberta Mão que transforma Mão que age Com poder Na vida De cada um aqui Porque essas pessoas Estão lhe buscando Deus Estão clamando Senhor Pela tua intervenção Pai Não estão chamando Qualquer um Estão clamando A ti Senhor Estão olhando Para ti Senhor Pela solução Que só tu Podes dar Por isso Nós colocamos Nas tuas mãos No nome de Jesus Nós oramos Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Fique na presença De Deus Fique na paz De Deus E lembre-se Fique com a intenção Pura diante de Deus Deus está olhando Para o nosso coração Ele quer ser Desejado e amado Por nós De todo o nosso coração Amém Fique na paz Na alegria E na presença Do Senhor E até nosso Próximo programa Se Deus quiser Amém 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 Amém